Vamos rezar juntos hoje, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, peço a Vossa presença, peço a Vossa ajuda, para que o Senhor nos faça enxergar estes momentos delicados, em que parece que vivemos litígio, uns contra os outros, vivemos de uma forma odiosa, vivemos com uma forma de pensar confusa, onde as liberdades são agredidas, onde parece que não temos mais o direito também de pensar, de opinar. Não temos a liberdade de ser quem somos. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos libertar de todas as amarras, também de todos os tipos de preconceitos, de todos os tipos de imposições, que haja respeito, que haja harmonia, mas que haja acima de tudo a verdade. Porque aquilo que é uma mentira, que é uma ilusão, não pode prevalecer como uma verdade. Parece que estamos falando línguas diferentes e que ninguém mais se entende. Parece que, em prol da sua própria vontade, do seu plano, dos seus projetos, se pode fazer qualquer coisa, até passar por cima das pessoas, denegrir imagens. Pode-se passar friamente por cima dos sentimentos das pessoas, dos direitos das pessoas e também das suas liberdades. Eu peço, Senhor, que nos ajude a enxergar sobre os verdadeiros valores absolutos. Que o Senhor nos ajude a enxergar a realidade e onde há os problemas na realidade que estamos vivendo. E onde precisamos restaurar. Onde precisamos mudar. Porque, afinal, o Senhor veio para os pecadores e não para os justos. Para os doentes e não para os sãos. Mas parece que estamos vivendo uma sociedade em que todos estão ficando doentes. Todos nós estamos nos tornando fortemente pecadores. E sem a possibilidade de se redimir. Porque o que é errado está sendo normatizado. A vida em Deus está sendo banalizada. A família está sendo banalizada. A nossa liberdade também está sendo banalizada. Vem em nosso socorro, Jesus. Salva-nos. Liberta-nos. Tira-nos da cegueira e da paralisia espiritual. Amém. Nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.